Bem vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de abril, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de qualquer coisa já se inscreve aí no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo do Budog Nerd, né? E galera, esse mês já começa forte porque no dia 13 de abril a gente tem o lançamento de Resident Evil 3 Remake para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um remake muito aguardado, né? Principalmente depois do sucesso do Resident Evil 2 Remake e a Capcom andou bem demais no remake do 2, né? Então tem tudo para isso se repetir agora no 3, né? Ainda mais pelo que a gente já jogou do 3 até agora, né? Olha, eu estou animado demais para esse game, tanto pelas boas lembranças que eu tenho jogando Resident Evil 3 Nemesis lá em 1999, né? Quanto pela recriação dessa experiência agora com a tecnologia atual, né? E deu para ver que a gente tem novas camadas de gameplay e algumas mudanças na história e também nos personagens, né? E a galera vai poder conferir agora o game completo aqui no canal. Bom, e aí no dia 10 de abril a gente tem Final Fantasy VII Remake para a Playstation 4. Bom, e para quem não sabe, né? Final Fantasy VII é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, né? E durante anos eu me lembro dos fãs pedindo um remake desse clássico e finalmente agora a gente vai poder jogar, né? Ainda que esse lançamento corresponda só à primeira parte da história, né? Basicamente o trecho de Midgard. E a gente já pôde jogar esse remake em 2019 lá na BGS e há algumas semanas na demo liberada pela Square Enix, que a gente conferiu aqui no canal. E já deu para ver que o game está bom demais com algumas mudanças de jogabilidade que eu curti bastante, né? Tem um misto ali de um sistema por turnos e uma pegada mais tática e de ação, né? Sem contar a recriação total do visual do game original, né? Essa é em dúvida um dos games que eu tô mais esperando, assim, nos últimos anos, né? A gente vai fazer a gameplay completa aqui no canal Bulldog Nerd. Aí no dia 14 de abril a gente tem Sunday You Will Return para a PC. E esse é um game de terror psicológico, né? Que chamou bastante a nossa atenção, né? O jogo ele se passa na República Tcheca e mostra a história do Daniel, né? Que tá em busca da filha Stella que fugiu. O problema é que nessa busca ele vai ter que mergulhar num pesadelo, né? Ele vai ser forçado a voltar para um lugar que ele tinha jurado que ele nunca mais ia visitar, né? E o game ele parece ser bem focado na história e ele mistura elementos de sobrevivência, investigação e ação. E além da ambientação, que eu achei bem interessante, né? O game ele tem uma trilha sonora espetacular com músicas folclóricas tchecas, então vale dar uma conferida nesse aqui. Aí no dia 24 de abril a gente tem o lançamento de Predator Hunting Grounds para a PlayStation 4 e PC. E esse é um game desenvolvido pela Euphonic, né? Que foi o estúdio responsável pelo Friday Day 13, que é o jogo sobre a franquia Sexta-feira 13, né? E assim como no game do Jason, né? Aqui a gente tem um multiplayer assimétrico, onde um dos jogadores ele vai assumir o papel do Predador, que tem que caçar os outros jogadores, que vão assumir o papel dos soldados, né? Ou mais precisamente das vítimas, né? E esse é outro game que a gente já teve a oportunidade de jogar lá na BGS de 2019, e lá a gente jogou como Predador, né? Olha, ainda que a gente não tenha ficado muito empolgado com a gameplay, a proposta parece ser interessante. Então vale dar uma conferida agora na versão final do game. Aí nesse dia a gente também tem o lançamento de outro remake, né? Que é o Trials of Mana para a PlayStation 4, Switch e PC. E esse é um remake de um JRPG clássico, né? Que saiu lá em 95 para a Super Nintendo, né? O game ele não chegou a ser lançado oficialmente aqui no ocidente, né? Ele só saiu numa coletânea no ano passado. E aqui no remake, né? Além do visual ter sido todo retrabalhado, foram também feitas algumas alterações no sistema de combate, além de terem sido incluídas aqui algumas vozes nos diálogos, né? Então é uma boa oportunidade para a galera que curte muito o RPG japonês clássico conferir agora esse game, né? Aí no dia 28 de abril a gente tem o lançamento de Gears Tactics para Xbox One e PC. E esse é um game que deve agradar bastante a galera que curte XCOM e alguns outros games nesse estilo, né? E apesar desse ser um game da franquia Gears, esse aqui tem mais uma pegada tática, onde os jogadores têm que bolar as estratégias para o campo de batalha, né? E derrotar os locos. E aqui a gente tem que equilibrar a tática entre um bom posicionamento no mapa e uma boa técnica de ataque, né? E é a história que vai se passar 12 anos antes dos acontecimentos do Gears of War. Aí nesse dia a gente tem o lançamento do game Moving Out para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse game provavelmente vai agradar os fãs do Overcooked e de alguns outros games com essa pegada, né? Inclusive ele é publicado pela Team17, que é a mesma publisher da série Overcooked, né? E o Moving Out seria uma espécie de simulador caótico ali de mudança. E o game pode ser jogado no modo solo ou com outros jogadores em co-op, né? E aqui a gente controla os funcionários de uma empresa de mudanças, né? Que vão poder descobrir novas formas de mover os objetos, né? Arremessar geladeiras, quebrar paredes. Olha, parece ser bem divertido. Aí no dia 30 de abril tem o último game que a gente separou aqui nesse mês, que nos chamou a atenção, que foi o Minecraft Dungeons. Para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse é outro game que a gente já teve a oportunidade de jogar durante a BGS de 2019, né? E o game ele é todo passado no universo Minecraft. Só que aqui a gente não vai craftar os itens, né? Na verdade o jogo ele é uma aventura, assim, no estilo Dungeon Crawler. Ele parece meio que um Diablo, mas no estilo Minecraft, né? E dá para jogar tanto sozinho ou em partidas de quatro pessoas. E aí, galera, o que vocês acharam desses games que a gente separou aqui para vocês nessa lista de games mais esperados de abril, né? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês. E deem um like nesse vídeo aí se vocês curtiram essa lista que a gente preparou, né? E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho